Imagine você agora, o que você pode fazer, já que a gente falou, para você deixar esses ácaros mais distantes da sua vida. Presta atenção, porque olha, você não pode deixar essas ofertas passarem, tem que correr, porque esse é o mês do Acelera Veste Casa. Vá até uma das lojas ou entre no site, confira tudo, em cama, mesa, banho e decoração. São produtos de alta qualidade, por um preço bem baixinho. Tem uma oferta mais que especial para você, dá uma olhada aí, lençol casal, 170 fios, olha esse preço, gente. A partir de R$ 9,99 cada, é muito barato. O lençol 170 fios, não amassa, não faz bolinha, é perfeito para deixar o seu quarto do jeitinho que você tanto sonhou. Isso, né? Porque além do lençol, ainda tem outra oferta imperdível para você, que é para completar aí o seu jogo de cama. Dá uma olhada, ó. Fronha, 170 fios. Gente, a partir de R$ 3,99, é barato demais, essa não dá para perder. Sei que você gostou, né? Então corre, porque por esse preço vai acabar rapidinho. Acesse www.vestecasa.com.br e encontre a loja mais próxima a você. Ou se você preferir, pode comprar pelo site também, porque é super fácil, é rápido, é seguro. Acelera a Vestecasa, só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Entra no site com o tempo. Ou vá, pega o endereço, mata a loja, conheça a loja também da Vestecasa, tem uma pertinho de você sempre, mas não deixe passar essa oportunidade. Através do site, é fácil, como eu disse, é seguro e rápida a entrega também. É só acessar. www.vestecasa.com.br Hoje, Suelen, a Rico está com a agenda.